Salve o demônio, salve os demônios, salve o diabo e nada mais. Aqui quem vos fala é Malik, passando aqui somente para deixar um forte leal abraço. É mais uma noite de culto aos demônios, sem ficar perdendo tempo. É um querendo ser melhor mais do que o outro, cada um querendo ser o detentor da verdade. Pois sabemos que a única verdade é que viemos e voltaremos. É só um pensamento, que eu acho que é perca de tempo. Querer impor a minha verdade, querer impor o meu fundamento. Prefiro seguir aqui, cultuando de uma forma arcaica, um culto arcaico, porém eficaz. Muito eficaz. Aonde muitos podem testificar. Porque eu falar, eu querer dizer, ah, eu faço isso, eu faço aquilo. Dentro do nosso templo, é isso, é aquilo, é tal, não. Muitos podem, outros, que pisam e que pisaram, pode dizer com as suas palavras, pode testificar. E nós, seres humanos, às vezes a gente não consegue compreender que... Que por mais que a gente procure, né, cada dia, adquirindo conhecimento... De forma coerente, estudando... Todos os dias, vamos aprender algo. Sempre. É errôneo, aquele que acha que é o conhecedor de tudo, que sabe tudo. Ou que é mais do que o outro. Todos os dias, todos os dias, estamos aprendendo. Eu aprendo todo dia. Seja dentro do culto, cada dia me aprofundando, procurando entender. Seja na vida, desde com uma criança, até com o mesmo culto, com o senhor de idade. Então, o intuito é cada um fazer o melhor, se esforçar pelo menos, para fazer o melhor com humildade, pé no chão. Fazer o melhor, dentro da sua espiritualidade, dentro do seu culto. Jamais querendo ser melhor ou mais do que ninguém. Muito menos, querendo ser o detentor da verdade. Então, seguimos assim, no culto arcaico, porém eficaz. A noite tem suas magias. A noite tem os seus mistérios. Faz promessa para o Exu. Que o Exu é Lúcifer. Um forte leal abraço a todos. Um, um forte leal abraço a todos. Um forte leal abraço a todos.